E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E galera, é o seguinte, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês da beleza do outono canadense Vancouver é uma cidade muito bonita já por natureza E no outono ela fica mais bonita ainda, porque as folhas começam a cair Antes de cair as folhas começam a ficar vermelhas, elas ficam amareladas E cara, é sensacional isso Então, vamos dar uma voltinha aqui, vocês vão ver Cara, é magnífico, magnífico Agora eu tô com um sol forte no meu rosto, mas eu vou filmar um pouquinho da rua pra vocês verem E tem uma outra curiosidade aqui do lado, tem uma lombada esquisita Que as lombadas canadenses são esquisitas Então, eu vou atravessar a rua e mostrar isso pra vocês Porque senão eu vou ficar contra o sol e aí não vai ficar legal a imagem A sapeca tava por aqui e sumiu do mapa já Vou mostrar, ó Essa é a lombada, mas acho que o que mais vocês querem ver é a rua, né? A rua, cara, muito bonita Muito bonita Vamos virar aqui Isso aqui é um bairro normal aqui, cara É muito lindo Mano, a sapeca sumiu, véi Foi abduzida Mas muito legal, cara Eu queria compartilhar isso com vocês porque quando eu vejo esse tipo de cena eu fico espantado com a beleza aqui Então eu imagino vocês que acho que a maioria nunca saiu do país ou não teve oportunidade de vir pro Canadá Então é um privilégio grande eu compartilhar isso com vocês E é isso, galera Eu queria fazer um... Nossa, o cara coloca a mão na frente da lente, né? Que burrice Mas eu queria fazer um vídeo simples mostrando mesmo pra vocês um pouquinho, sem grandes preocupações Não dá pra fazer um vídeo desse super longo, mas é isso Obrigado pela atenção de todos Espero que vocês tenham curtido olhar um pouquinho aqui do Canadá numa vista diferente Isso aqui me lembra Hamilton em termos, né? Hamilton era uma cidade calma, mas ao mesmo tempo aqui, tipo Vancouver, tem uma pegada diferente Mesmo nas... nos trechos calmos da cidade E vocês vão ouvir, tá vindo uma ambulância aqui Já achei essa peca Caraca Ou é bombeiro, sei lá Antes que fique muito alto o barulho eu vou terminar o vídeo Espero que vocês tenham curtido Não se esqueçam de deixar um gostei, um favorito E galera, é isso aí Valeu Falou